A vaca na minha cara. Nem eu. É uma de pedra única. Não tá de andar aí a aula, velho. Eu posso te perguntar uma coisa? Galera, pulando nas costas. Pulando nas costas dela. São os únicos gigantes que restaram? Mais ou menos. É complicado. Eu quero saber. Vai ser mais fácil eu te mostrar. E a minha profecia? Se ela for real, o que você acha que eu devo fazer? Não importa. É impossível mudar o destino. Tente o quanto quiser, mas vai acontecer do mesmo jeito. Você tá dizendo que ninguém mudou o próprio destino? Nunca? Quer dizer... Claro, talvez alguns detalhes mudem. Mas o fim permanece o mesmo. É melhor trilhar o seu caminho do que lutar contra ele. O que é isso? O que é isso? Um elevador. Aí ela vai ficar aqui um pouco. Tirou a beleza? Vamos subir. Fora! Vamos. Você não parece muito empolgada para me dar o presente. É porque é sinal que o fim está chegando. O que significa? Você vai ver quando a gente chegar. Putz. Olha, mano. Parou de travar. Agora eu falei que vai travar agora. Bom. Hora de cumprir minha parte da profecia. Não, pera. Vem. Depois eu vou ver o que pode ser, velho. Porra, velho. Porra, velho. Caralho, moleque estrepa. Caralho. Não podem só ir embora! E aí é a porra E aí E aí E aí e pelo seu menino atrás e E aí 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 Deu a Romba de Jusso. Mano. Tá pra subir aqui, não? Merda! Então, se esconderam. Deixaram cadáveres para confundir Odin, caso ele chegasse a Yonhai, vai ver. Relaxa. Sabe muito. Ah, mais esferas. Espera, já viu isso antes? Não essas, mas achei algumas em Midgard. Onde? Nos murais da sua mãe. Ah, mas isso... Tem mais por aí. O que são? Olha aqui. Mano, o moleque tá metendo a mão assim, batendo no bagulho, velho. Bara. Gigantes. Elas eram dos gigantes? Elas são os gigantes. O quê? Tiveram que escolher. Entre ficar em Eltonheim, esperando Odin invadir e matar todo mundo. Tira pedra. Tira pedra. Tira pedra. Tira pedra. Tira pedra. D – Vai saber o que fazer com elas. E quando é isso? Eu não sei. Vamos voltar. Isso é... Muita responsabilidade. É sim. Mas é sua. Oi, você tá bem? Tô. Mas pra mim esse é o fim. Eu acho. Agora que isso tá com você, meu papel nessa história acabou. Vem comigo, ué. Pra enfrentarmos o Odin juntos. Se fosse pra eu lutar junto com você, eu não ia desaparecer da droga do mural no meio da história. Você falou que detalhes mudam, porra. Bom... Melhor deixar eles juntos. Não acha? Vai, vambora. O pico mais alto dos reinos. A última vez que eu estive em Jotunheim foi com o meu pai. Conhece os dedos do gigante? Eu espalhei as cinzas da minha mãe lá. Parece que faz tanto tempo. Pô, a sua história não tem pra acabar só por causa de um mural idiota. Eu sei. Quer dizer, eu tenho planos. É só que... A parte dos gigantes acabou. O que isso me torna? Uma amiga? Pera, sentiu isso? Sentiu o quê? Me ajuda aqui. É melhor a gente voltar até a Yala. Tem alguma coisa estranha. Ai, meu Deus. Mano, eu matou Yala, velho. É, socorro? Ela tá bem? Vixe. Loki, o que tá acontecendo? Socorro! Tá tudo bem. Eu dou conta. Vai ver a Yala. Eu vou dar uma volta. Yalva! Filha da puta. E esse aqui não é... E esse aqui não é... E isso, torno? Ai... Caralho, mano. Meu Deus. Eu também sou louco, você sabia? Angry Bird. Aí, ela tá bem? Ela tá bem. Desculpa a pressa. Ai, amiga. Então, é... Essas esferas... São o que restou dos gigantes? Não de todos. Alguns... Desapareceram. Mas... Onde eles podem estar? Em nenhum lugar dos nove reinos. Até onde você sabe? Puts. eles podem chegar? Tão... Seus parágrafos... São o que vocês sabem? É melhor... No que está pensando? Ninguém acredita que esse lugar existe. Vai ser uma baita surpresa. Loki, não conta do Bosque de Ferro para ninguém. Nem para o seu pai. O que mantém esse lugar seguro é que o Odin não está procurando por ele. Minha magia afasta a vida selvagem. Mas se Asgard suspeitar... Entendi. Desculpa. Não conto para ninguém. É verdade, não é para contar para ninguém. Ninguém. Aí vai, ele tentou contar para o Sindri, para o Grock, menos para o pai. Ui! Olha ali a Tinkerbell. Adoro a Tinkerbell. Olha o sumidouro aí. Está cheio de criaturas. Eu pegava um monte de coisas para a pintura lá embaixo. Ah, é? Vamos expulsar eles. As coisas de pintar são importantes. Se é o que você quer. Ah, claro. Por que não? Lina. Socorro, menino. Você vai me empurrar. Sai! Caralho. Toma aí. Tem alguma coisa aqui? Não. Perfeito. Ó. Tá bom. Caralho. Caralho. Aqui é tão escuro. Deixa comigo. Meu Deus. Um ninho de nefastos. Estão por todo lado aqui. Eu te ajudo. Ué. E a gente acender mais tochas, vai dar para enxergar, acabar com eles e pegar o que eu quero. Vamos lá. Vai na frente. Eu acendo as tochas. É fácil se perder aqui, né? Ah, relaxa. A gente se vira. Calma aí, Raph. Velho, ele me viu. Que cheiro estranho. Que cheiro estranho. Bu. 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 Vamos. É bem mais frio aqui, você não viu em me digante, como vai campeão, esse é meu campeão, mano meu garotão, esse é meu filhão, mano, meu filhão, meu campeão, como vai meu campeão Ups, o pessoal já tem, olha que falta de menção Meu Deus Ah, não tem uma tocha aqui não É sério, esse lugar não era tão violento assim, né Meu Deus Meu Deus Acabou? Beleza, tá pronta Acabou, né? Meu Deus Agora acabou, né? Tive uma ideia E se você viesse comigo? Midgard, os outros reinos, qualquer lugar Não é uma boa ideia, os animais precisam de mim, foi gentil da sua parte Leva os animais Leva os animais Ó bom, não, ó bom É bom É bom Não é bom e aí o cara tá uma baratinha em cima do meu oi 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 e eu fiz tudo isso só para pegar esse baú o velho nem era para ouvir para cá e a não eu vou ter que botar tudo e deixa comigo e eu e eu e e qual é a sua cor favorita eu tenho que escolher uma se tiver mais de uma não não tudo bem é azul não não espera verde mas amarelo é tão bonito é mas como é que eu posso esquecer o vermelho eu gosto de preto azul escuro e só nossa Oi? Não foi nada, tem mais um Ai Dali Acho que acabou Valeu Se sente melhor? Vamos voltar Escuro pra porra Vamos ter que ir agora O que é isso? Dá pra entender Porque estão com raiva Destruímos os ninhos Foi necessário Ela não se importa Nem eu Não Mano, mas eu peguei o lobo, porra Cara, esse lobo foi meio merda, viu? Não vou mentir pra tu Brasil Mas na moral Eu nem sei como eu tô fazendo esses negócios dele, velho Um pouco de isso, um pouquinho daquilo Você tá bem? Tô E você? Pronta pra ir embora Vai sem querer Vamos pra casa Sabe Eu achei que saber meu destino ia mudar alguma coisa Mas eu ainda sou só eu Foi assim com você? Você sempre vai ser você, Loki Só tem que começar a aceitar isso E você conseguiu aceitar? Eu achei que sim Mesmo caminho de volta? Não, ao redor do sumidouro É mais rápido Tudo bem? Espero que você sejam se divertido Muito obrigado pelo seu gostei E pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau